Eu quero, eu tenho um jogo, por causa de jogo, de computador, eu quero um jogo de X-Box, um jogo, eu quero um X-Box, vários jogos, GTA, Cutstack, jogo de tiro, jogo de bara, é, até o Lug, Passador de Vampiro 2, por causa de jogo. Então, eu preciso desse jogo, até, e, eu quero o PC-X-3, Liana, me dá para o PC-X-3 e vários jogos, GTA 4, Maiko dançando, com controle remoto, tudo, obrigado, até amanhã, boa noite, até, até o Rio, é muito ruim, porque o Rio é muito ruim, 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 o